Cara, eu não poderia iniciar essa PTB, né, que é a minha primeira, sem a Claudinha Motel, né, cabeça de ovo, sei lá. Eu sinto que ela deveria ter participado dessa primeira PTB que eu tô gravando porque... Ah, cara, ela é xadozinha aqui do canal, né. E, bom, é meio óbvio, né, tô aqui pra testar as mudanças que eles publicaram lá no fórum, e eu fiz um vídeo, né, então... Se você não tá ligado por dentro do que tá acontecendo, sugiro que você assista o vídeo que tá aparecendo aqui em cima no card, e depois volta aqui, sem problema. E, bom, pra quem já viu e tá logo querendo saber, sim, eles mudaram os Magic Kits, todos eles, e agora todos eles têm 24 cargas, que é o valor que agora é requerido uma cura, não é mais 16 cargas, é 24. E, sim, leva mais tempo pra se curar sozinho, e o que muda entre os Magic Kits é o aumento de velocidade quando você cura outras pessoas com Magic Kit. Então, por exemplo, o marronzinho, 20% mais rápido curando outra pessoa com teu Magic Kit. Amarelo, 25%, e assim vai. E, sim, eles mudaram os complementos de cargas pra o seguinte, se tu usar os dois complementos de carga, tu consegue mais uma cura. É meio justo? Sim. Eu só não gostei do tempo adicional, tá ligado? Tipo, de 24 segundos. Poderia deixar duas cargas desse jeito pra todos os Magic Kits, mas sem mexer naquele tempinho extra, tá ligado? Já tô dando a minha opinião, claro. Mas aí vai de cada um, né? Mudaram, sim, o Durona Queda, que agora pra tu usar ele, tu tem que salvar alguém do gancho, ou se salvar do gancho, né? São duas opções aí. Não mudaram nada em questão do efeito da resistência, ou da exaustão, continua a mesma coisa. Então, só tá mais difícil de se usar, claro. Mudaram a Benção, que agora no raio da Benção tu não consegue se curar sozinho, sem um Magic Kit ou ajuda de alguém. E quando tu tá ferido no Totem, a tua aura é revelada pra que as pessoas vão lá te curar, entendeu? Então é isso. Já dei uma leva explicada por cima e... Enfim, se vocês gostarem desse vídeo e quiserem dar o apoio, gostei, comentário e compartilhamento. E nos vemos lá nas partidas. Muito bueno. Nossa, tô... Tô achando minha essência alta, peraí. Ok. Temos um Waffle. Assim, é engraçado porque é a primeira vez que eu tô jogando PTB, né? Eu sei que é o jogo normal e tudo, mas... Ah, sei lá. Dizem que a galera que tem internet ruim, que não tem rank. Vamos ver. Hum. Que a Destaça ele tem Slope Butcher? Oh, garotão. Eu tô curioso também, mas eu não quero dar um hit de graça. Quero destacorinha. Ah, mas agora ele pega o hit. A não ser que eu... Oh! Oh, tu tem Franklin's. Tá. Big Brain. Vou ter que dropar o Mad Kit, né? Vou usar o Construída para durar. Chego, chego. Tem que dropar o Mad Kit para ele não comer as cargas. Dropar aqui agora e ele se perdeu. Quero me afastar um pouquinho agora para... Opa! Curar. Nossa, demora muito. Meu Deus. Isso aqui eu matei ele, eu matei ele. Segue reto. Ficar na Palio L. Bom, lembrando, eu não tenho DH, né? Quebraram a situação de cura em meio a Chase. Mais ou menos, né? Poderia estar usando complementos de... Velocidade. Tá, saiu de mim. Para botar Benção também. Ah, vamos curando aos pouquinhos. Ou será que tu tem Nurse's Calling e tu tá me baitando? É, demora muito. Eu nem vou cortar essa parte só para... Enfim, demonstrar ali a barrinha, né? Para quem tá curioso. Isso é uma cura... Normal. Sem... Aumento de velocidade... São os tais 24 segundos, né? Que eram 16. E vou abençoar isso aqui mesmo. Ok. Digamos que eu quero te salvar agora mesmo. Não, não, não. Meu. Double Hill. Cagou para mim. Oi, amiguinho. Vou deixar a Kátia salvar porque ele vai pular aqui, né? E aí... Uma coisa que eu percebi... Se tu não pegar geradores logo... É assim que tu perde a partida agora porque... Como a cura demora muito... Então tu perde muito tempo em cura. Consequentemente geradores e o Kidder... Vai pegando mais recursos pelo mapa, entendeu? Então... Basicamente solo kill... Tu vai ter que focar muito mais gerador, tá ligado? Então eu tô achando que... Se esse for o resultado final para o jogo fora da PTB... Se esse for o produto final... Muitas pessoas vão rodar build e gen rush mesmo. Tipo... Para compensar a cura. Ou a falta dela, né? No caso. Eu vou puxar ele. Eu tenho libertação. Eu quero que ele fuja. Ele é meu amiguinho. Vai, 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 vai. Vai tocar para a Katia que não tem PT. Tá, Franklin's. Eu tinha esquecido. Eu tenho DH agora. Ah, tá. Me cura. É assim... A cura na benção... É 50% de 24 segundos, então. Também não é lá grande coisa, não. Ai, meu Deus. Não vem aqui. Ele tá campeando o gerador, tá ligado? Olá. Até fiquei quieto. Caiu no conto da Favtech. Ah, eu queria usar o meu DH e tudo. Mas vamos esperar o endgame, né? Vai que... Vai que dá bom, né? Vem, meu amor. Tanque para tu. Tá dormindo, hein? Eu vou pegar o kit. Eu tô terminando aqui, rapidinho. Me ajuda, me ajuda. Boa, garoto. Ok. Último gerador feito. Não sei se tu vai querer esperar o meu DH, tá ligado? Tá, tu tá perdidinho, né? Ih! Encontro o... Noid. Ih, alto o miro te ferrou. E o pauzinho me ferrou ali. Ai! Au! É, assim... Eu tenho uma coisa que você não sabe. Ah, Wafo. Quer saber? Bração pra você. Eita, bracinho curto, hein? Ah, dessa vez tu evoluiu. Tá. A coisa boa é que eu me afastei do Totem ali, tá não? Vem logo. Obrigado. Tá. Por isso que eu pude fazer por ti. O problema é que ele... Ah, nossa. O Jeff morre. Nossa senhora. É, GG. Bom, acho que é isso pra essa partida, né? Deu pra... Sentir a energia da cura e do DH. Vamos uma próxima. Tá. Nossa, mapinha modificado. Yes, heaven. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. Antes... Ah, Pinhead tá aqui já. Olá, que é tá? Que é isso aqui? Ah, é o carro tombado, pô. É, isso aqui que eles estavam querendo lidar. A pilha de carros foi... Nerfada. Conseguiu fazer o... Infinito que eles estavam falando, né? Girando todos aqueles carros. Enfim, né? Tem os lupins bacanas ainda. Isso aqui é bom, ó. Essas... Tranqueiras no lixo pra evitar hunters. Esse tipo de killer... Esses tipos de killers de... Proséteis. Olá! Hum... Não. Não tô muito afim, não. Você vai ter que quebrar a palete. Tá, vamos achar outra palete. Hum... Que gostoso. Ui! Travendo não deveria. Tá. Entendi, já. Oi, Jill. Hum... Muito agressivo. O que foi na caixinha? Bom, pra você, meu lindo. Ah, não. Tô ligado que você faz isso aí rápido. Só uma claudete escorregadinha. Não vai! Tô louco pra usar o poder, né, meu consagrado. É, aqui eu vou. Tenta pegar esse gerador aqui do man. Olá, amiguinho. Tudo bom? É, assim... Essa partida tá demorando muito, porque os caras querem, porque querem curar. Então, já viu, né? Ah, pegaram um gerador agora. Excelente. Não consigo usar mais o DH. Não. Aqui eu caio, porém... Acho que eu ganho tempinho para o time. Essa aí nem foi boa, viu? Essa Windle Tech nem foi boa. Ah, se perdão. Fala, meu princeso. É o Gilzão do Autodidata para counterar o Slope Butcher. Obrigado. Já falei. Ia dar boa. Essa perk. Au! Tá, gostou do check. Compreensível. Ainda tomou acorrentada. Não, não, não. Tá. Tu realmente pulou. Au! Pulou de novo. Pulador gamer. Hum, não. Caiu na mesma jogada. É sério. Acho que ele tá brabinho. Alô! Não. Cara, eu tô gostando da PTB. Esse cara leva tudo pro coração, tá ligado? Uma pessoa normal teria que vá do... Do loop. Tá, agora toma o meu hit. Au! Sorte no meu braço. Vai. E aí. Literalmente voltei pra ele, tá ligado? Tá, eu não vou te levar na tua caixa, né? Aí ele incapacitou meu... TH. Tá bom. Agora eu caí. Au! Pô, mas comi um tempo teu, hein? Ô, obrigado, Jill. Juju valente. Ai, ele me viu pegando a caixa. Nossa, eu resolvi a tempo. Tô lá, amigo. A gente já sabe onde isso vai dar, né? Isso. Entra aí, vai. Esse cara é muito diferenciado, velho. Tá, ele tá vindo por dentro ou não? Vai dar double back agora. Olá. Pô, mas aí eu queria trabalhar. E você tá... Tá me judiando aqui, moço? Tá, eu não tenho DH. Ah, não, eu tenho sim. Sério. Nem foi tão convincente. Agora eu caí. O problema é, esse cara botou essa build... Ele sabia que as pessoas iam querer testar o DH, entendeu? Botou esse lobby porque as pessoas iam querer testar a cura. Mas não tem problema. Tomou um pau, né? Tá nada, a Juliana me cura, né? Obrigado, Ju. Viu? Você que fica zoando a autodidata, salvou a minha vida. Você só tem que entender quando uma pessoa tá usando ela, entendeu? Quando ela tá insistindo muito na cura porque ela tá usando. E é isso. Adeus, amigo. Pra não dizer que eu não usei... Ih. Ok. Buenas. É bom que nesses mapas que... Estão levemente modificados. Quer dizer, esse aqui foi, eu acho, né? Acho que ele tá com uns loopings diferentes, sim. Vamos dar uma olhada aqui no main se tem totem. Debe é só ele, daí centraliza toda a questão da cura. Ih. Rapaz. Ah. Ah, ok. Vou puxar logo. Lag. Fedorento campeiro. Cara. Onde é que o bichinho foi? Ah. Descobri. Hum. Perigoso. Eu achei que ela ia dar o double back do double back. Chego ou não? Ok. Vai tomar outro gerador, lag. Tomou muitos geradores, lag. Eu vou sair direto. E... Neivoso, hein? Que neivoso, hein? Ok. Isso é bambuza, né? Isso é um double back gamer. Eu tô travando no chão aqui da janela da cheque. Não sei por que. Negocinho ruim. Senhora, muito double back gamer. Ah, a dh não foi. Ai, vitorio, cara de couro. Adeus, Legion. Adeus, adeus. Pula. Cara, não dá pra confiar no chão da cheque. Tá, acho que tu vai querer me tunelar, né? Sim. Pula lá. Tá, tem um dh ainda. Eu vou te dar uma pallet. Sem problema. Sem problema. Ih, levou pro coração, hein? Não. Tô de boa. Vou tentar resetar no cantinho do mapa. Ok. Tipo, eu achei que a molecada que tá sem engancha ia salvar a Nia. E eles não foram. Bom, mas é isso. Deu pra sentir a vibe das mudanças, né? Da cura, do... Do dh. O dh não mudou nada. A não ser a forma de ativação dele, né? E, enfim. Não sei ainda muito bem o que dizer. Eu acho que eu mudaria o dh em questão do... Quer deixar pra ativar com salvamento de gancho? Ok. Mas torna ele um segundo de novo, tá ligado? Tipo, é 0,5 a ativação atual dele. Que é o tempo que tu tem a resistência. É isso que eu quero dizer. Sei lá, passa pra um segundo certo, tá ligado? Ou, não sei. Não sei o que eles pretendem fazer com essa parque, né? Mas, enfim. Se é possível, deixa o sim, gostei. Comentário e compartilhamento. E nos vemos num próximo vídeo. Adeus. E aí Tchau, tchau. Obrigado.